Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar uma videoaula fantástica para vocês com o apoio da 3M, ok? Ensinando como isolar uma emenda do tipo derivação. Já pensou na sua instalação elétrica, você ter todas as emendas isoladas com uma fita isolante que possui a mesma cor da capa de isolação dos condutores elétricos? É isso mesmo, a 3M oferece para você as fitas isolantes que possuem a mesma cor da capa de isolação. Azul, amarelo, verde, vermelho, aquilo que você precisa para dar mais ainda aquela qualidade especial que só a 3M oferece para a sua instalação elétrica, ok? E com o apoio da 3M que a gente vai oferecer essa aula para todos vocês com muita qualidade e mais uma vez mostrar que aprender eletrônica é mais fácil do que parece. E aí galera, qual acabamento fica melhor? O condutor azul que é do tipo neutro com a emenda de prolongamento isolada com a fita isolante da sua mesma cor da capa de isolação ou uma isolação do tipo convencional que não possui a mesma cor da capa de isolação? É lógico que esteticamente falando, a da 3M que possui a cor azul fica fantástico o acabamento, muito melhor em relação a esse. Mas ambas isolam os 750V que garantem a mesma isolação da capa de PVC que já vem no próprio condutor. Cada camada de fita isolará 750V e vai proteger contra o famoso choque elétrico caso você encoste na parte viva ou contra fugas de corrente para a massa, ok? Pessoal, como a fita isolante da 3M rende bastante nós vamos precisar de aproximadamente 13cm, 14cm de fita isolante para poder realizar essa isolação, tá bom? Comece com o seguinte procedimento Cole a fita isolante, 50% na capa de isolação, 50% na emenda e nós vamos utilizar o velho processo de segurar, esticar e girar que os meus alunos conhecem muito bem, ok? Então vamos lá! Agora galera, que chegou no centro da emenda nós vamos fazer um giro fantástico preste atenção, ó saiu daqui, gente vou puxar para baixo vou esticar muito bem e agora nós vamos girar na parte de baixo, galera vamos girar na parte de baixo ó, estica para poder fazer a vedação da parte de baixo vamos dar uma volta estica muito bem, galera ó vamos dar mais uma volta estica fantástico, galera agora nós vamos pegar e vamos jogar para cima ó estica vamos isolar o outro lado beleza, galera fantástico já pegamos e demos a primeira parte de isolação agora vamos voltar para terminar aí dar a segunda camada para dar boa resistência mecânica, ok? estica aí agora galera olha lá saiu daqui vamos para o outro lado olha lá sempre esticando ó e agora vamos fazer um X estica desce estica subiu vem para cá estica ó sempre esticando muito bem para dar boa aderência da fita na emenda termine a isolação fantástico, galera a isolação reexecutada com sucesso e é isso aí galera então hoje a gente aprendeu como isolar uma emenda de derivação com a fita colorida da 3M e é isso aí galera vocês acabaram de aprender a como isolar uma emenda do tipo derivação graças ao apoio da 3M que confiou no trabalho de eletrônica fácil suceder os seus produtos para que cada vez a gente pudesse acrescentar uma melhor qualidade no trabalho que a gente faz com tanto carinho para ensinar com uma melhor versatilidade e um melhor profissionalismo e mostrar para vocês o que há de melhor no mercado e quando eu falo de fita isolante quando eu falo de isolação de cabos elétricos e de emendas eu estou falando da 3M ok? obrigado 3M do Brasil pela confiabilidade no eletrônica fácil e foi graças a vocês que a gente desenvolveu essa videoaula e muitas outras que estão por vir ok? tenho certeza que essa parceria só está começando e vai dar muitos frutos para vocês e para todo o nosso público que assiste as nossas videoaulas tá bom? seguem os links com as aulas correlatas ok? cliquem para vocês terem a isolação das emendas de prolongamento para fazer emenda de prolongamento emenda de derivação e agora vem a emenda rabo de rato tá bom? forte abraço do Tranca Fácil se inscreva no nosso canal utilize os produtos da 3M dá um like se você gostou do vídeo e compartilhe nas suas redes sociais para que cada vez mais a gente possa ajudar mais e mais pessoas ok? obrigado 3M obrigado você por assistir essa videoaula um forte abraço fiquem com Deus e até mais